Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, para trazer um pouquinho para vocês das belezas naturais e também aqui nessa cidade que se encontra a imagem do Cristo Protetor, a maior imagem do Cristo no Brasil e no mundo, inclusive ultrapassando a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Esse contato com a natureza revigora nossas energias, nos traz paz interior, nos acalma e também nos tira da correria do dia a dia. É por esse motivo que nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho dessa bela paisagem e desse contato com a natureza. Você que é inscrito no canal, não esqueça de deixar um like e compartilhar nossos vídeos e você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e acompanhe o canal Relax No Zen. Tchau, tchau! 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 Tchau!